E nesses desencontros eu insisti em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você 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 Amo você